Iaiá, o coelhinho passou aqui, olha a bagunça que ele fez, olha a bagunça Iaiá, é o papai, ele é muito bagunceiro, que coelhinho? Vem cá para você ver a bagunça que está no chão, olha ali a bagunça, olha ali a bagunça Olha, que isso, é o coelhinho da páscoa bagunceiro? Será onde que isso aqui vai, Yasmin? Vem ver, vamos lá ver onde que isso aqui dá Vem com a mamãe, mamãe ajuda Que bagunça Gostoso o coelhinho Tá bom, mamãe É meu É seu? Ah, olha que tanto de tirinha Oi? Andar para lá, olha A trilha está para lá Que isso? Que isso Que isso, Iaiá? O que é o ovo? O ovo de páscoa? É o ovo de páscoa, filha Vamos chegar lá perto para a gente ver Vem cá, vem Aqui é o coelhinho Olha o coelhinho Toma Aqui é o coelhinho Olha, deixa eu ver qual que é o da Iaiá Esse é de quem? O coelhinho deixou para você Abrir 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 Você gostou? Abrir Abrir Tira o bubú então Dá o bubú, mamãe Deixa Deixa aí Deixa aí Abrir 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 Opa! Opa! Ainda bem que você gosta de chocolate, né? Olha que boquinha feliz. Daí, aí, ó de sua mão. Você tá feliz? Tomou um gostoso. Muito bom! Olha o ovo! Olha esse, não tá mais ovo? Ovo! Ovo! Mais! Mais! Flens e roxão! Hum! Uh! 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 Filhinha, o coelhinho fez uma bagunça. Olha a bagunça que ele fez. Que coelhinho gostoso. Ele é gostoso? É gostoso. É a bolsa? Ai, que chique. Agora a Yaya tem uma bolsa. Cadê sua bolsa? Olha. É a pãe da coca. Que linda. Que lindo. Aí, tem que botar ele dentro. Só abre se você for comer. Você gostou? Hein, Yaya? Gostou? Gostou? Gostou não, filhinha. Aqui, ó. Ah, então não morde o chocolate assim, não. Vamos fechar. Aqui, ó. Manda aqui, escuta que não morde. Vamos pôr aqui, ó. Manda um recado aqui pro coelhinho. Manda aqui um recado pro coelhinho. Olha aqui, ó. Fala assim, coelhinho. Não faz bagunça o ano que vem. Fala coelhinho. Não pode fazer bagunça. O que é? Fala. Não pode fazer bagunça o chão. Tá. Fala. Dá tchau, coelhinho. Fala obrigado, coelhinho. Fala obrigado, coelhinho. Obrigada. Um beijo. Manda um beijo pra ele. Tchau. Tchau.